Oi, chat, ontem eu fui convidado pra... Pra... Ir no encontro de carros, né? Aí eu... Porra, mano, encontro de carro e tal, pensei. Eu sou muito inocente. Mano, eu sou muito inocente. Eu sou muito inocente. Quando os caras falam encontro de carro, eu pensei o quê? Porra, o John Vlog está chamando pra ir pro encontro de carro. Deve ter um monte de gente braba lá com os carros top, tá ligado? Fiz uma votação no Instagram pra perguntar ao pessoal o que eles queriam que eu fizesse. E aí, votaram no encontro de carro. Aí eu pensei. Porra, vou pro encontro de carro. O pessoal votou, deu 70% ir pro encontro e 30% live, entendeu? Aí eu, porra, pensei que era como? Um monte de carro brabo. A gente lá, fortíssimo. Trocando ideia, resenhando. Sei lá, mano, um bagulho... Sei lá, uma parada mais... Grandiosa, digamos assim. E eu fui. Mano, viajei uma hora pra chegar lá. Cheguei. Cheguei no encontro de carro. O John Vlog já me manda mensagem, ó. Mano, a gente vai ter que chegar no posto e vai ter que sair dele porque a polícia já enguiçou. Tá fazendo blitz aqui em frente pra acabar com o encontro e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, já é. Pensei, caralho, o bagulho deve estar doido lá, né, chat? Porra, bagulho de até polícia chegou e achou o bagulho pra fazer uma blitzinha. Deve estar bagulho doido. Porra. Cheguei no lugar. Quando eu cheguei no lugar, um monte de gente. Aí, quando eu fui ver, o John já tava em live. No IRL. Aí eu... Caralho. Olhei os carros. O carro mais pica era o do John, que era a Ferrari, e o meu, a Lambo. Aí eu... Ué... Será que o encontro de carro somos nós que estamos fazendo? Porque eu queria ir no encontro dos outros, entendeu? Eu não queria ser o seno das atenções. Eu nem gosto de ser o seno das atenções. Então eu queria chegar lá, pô, ficar de boa, olhar e falar, hum, ó, que da hora. Ô, que bacana e tal, não sei o quê. Então quando eu fui ver, eu era um encontro de carro. Junto com o John, é claro. E aí, viado. Lotado. Um monte de gente, fã e tal, não sei o quê. Aí o John, pô, vamos sair daqui? Vamos pro outro posto de gasolina? Porque no outro posto, a gente chega lá e faz um encontro. Aí eu, tudo bem. Já nem gostei muito, né? Porque eu já queria ir embora. Porque, pô, é muita gente. Nossa, chate. Nossa, vocês não têm noção. Aí, beleza. No meio do caminho, o animal do John, criado com o vó, faz uma merda. Ele pegou a pista errada, entrou no bagulho de bicicleta e explodiu o pneu. Bum! Explodiu. Nisso, ele encostou. Eu encostei atrás dele e fui encostando carro, 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 carro. No final, tinha uns 40 carros no bicicletário lá, chate. No bagulho de bicicleta, tá ligado? Aí eu, caralho, mano. Linguição, bagulho da bicicleta. Naquela hora, não tinha ninguém andando de bicicleta, não. Tava de boa. Aí, ficamos lá esperando chegar o reboque e tal, não sei o quê. Mano, ser bonzinho é foda. Deixei meu carro aberto pra que o fã possa ali, ah, tira uma fotinha e não sei o quê e blá, blá, blá. Mano, começou a entrar todo mundo no meu carro. Entra um, entra outro, entra outro. O foda é que o pessoal não entra, tira foto e sai. Aí, entra. Fica lá dentro, mexe nas coisas. Comeram meus chicletes e tudo. Porra, chate. Se tivesse dinheiro, levava o dinheiro também. Fica lá na desgraça do carro. Liga pra vó. Olha onde eu tô. E eu tô no carro de fulano. E não sei o quê. E, caralho, chate. Não acaba nunca. E vai pra lá, vai pra cá. E a desgraça do reboque não chega. O reboque chegou. Pô, o cara queria dar porrada no Boca de 09 porque o Boca subiu o reboque. Ficou lá em cima. Tipo, caralho, tipo, o Boca só tava lá em cima gravando. Na live lá, o cara já queria dar porrada no Boca. Desce daí, moleque. Porra, não sei o quê. Pediu, pediu com a educação, pediu. Falou, ô, ô, tu vai se machucar aí, pô. Desce aí, cara. Tu vai se machucar aqui. Bora, 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 bora. Aí empurrou o Boca. Aí o Racha já puxou a arma pro cara. Não puxou a arma pro cara. Mas já vou pegar ele. Vou conversar com ele ali e tal, não sei o quê. Racha defendeu o Boca porque não bate em criança. E não sei o quê. E, mano, foi uma desgraça, mano. Muito bacana o encontro de carro. Vocês deveriam fazer, mano. Encontro de carro com os amigos de vocês. E eu recomendo. Eu não vou mais não, tá ligado? Mas eu não vou porque eu já fui. Mas vocês que ainda não foram, mano, vai fazer. Vai ser muito divertido. Vai, mano, pode ir mesmo. Na moral mesmo. Vocês vão gostar pra caramba, mano. Agora eu vou botar uma musiquinha aqui pra acalmar o coração. Boa. 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 Boa.